Fala galera do Nefropapers, hoje Lucas Lúcio falando e hoje eu vou conversar um pouco sobre a hemodiálise e se você é nefrologista talvez não tenha grande novidade para ti, mas todo médico internista tem que saber um pouquinho de diálise, principalmente quem trabalha em UTI para ter uma noção de intercorrência e para saber também um pouco da limitação do método. Então para falar em hemodiálise, então o paciente tem que ter um acesso, as três principais formas de acesso, as três principais vão ser um catéter de curta permanência, um de longa ou uma fístula. Vamos chamar de via diferente o sangue vindo do paciente, então o sangue vai vindo do paciente, vai passar por toda a máquina de diálise incluindo um filtro e vai voltar para o paciente depois por uma via diferente. Em contraponto, nesse filtro vai passar também um dialisato, que é uma solução de diálise, que vai passar pelo filtro e vai se transformar então na medida em que vai receber aí as escórias nitrogenadas e vai entrar em determinado equilíbrio com o que passar ali, é de sangue pelo filtro, vai se transformar num efluente. Eventualmente a gente opta por, nesse processo, tirar um pouco de volume plasmático do paciente, que a gente vai chamar de ultrafiltrado. A via aferente, às vezes ela é chamada de via arterial e nem por isso ela porta sangue arterial. A via aferente de uma fístula, na verdade, ela tem sangue venoso, é tudo venoso ali, só o nome aferente e quando esse sangue, então, chega na máquina de diálise, ele é submetido a uma sonda de pressão. Então, essa sonda, ela é importante porque se ela está muito alta, isso significa de alguma forma que a máquina está fazendo muita força para puxar o sangue do paciente, então talvez tenha um coágulo na ponta, talvez tenha um quinquen no catéter, isso nos levanta um pouco a possibilidade de revisar esse catéter para ver se até que se precisa trocar ou não esse catéter. A forma como a gente consegue tirar um pouco de plasma passando por esse filtro é aumentando a pressão na parte que passa sangue desse filtro, porque tem a parte que passa sangue e a parte que não passa sangue. E isso é dividido por uma membrana que a gente chama de membrana SEMI permeável. Essa membrana, então, ela vai ter alguns buracos que a gente chama de poros. Esses poros, eles vão ter uma determinada aproximação, eles vão ser perto, um pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe. Uns dos outros, eles vão ser um pouquinho maiores ou um pouquinho menores. E na dependência, essa dependência de engenharia de materiais é que a gente vai definir qual é o clearance da substância que passa por ali, o coeficiente de filtração, entre outras variáveis, vai ser as variáveis referentes ao filtro. Chamar a atenção de vocês que esse buraco não vai ser maior nunca que 60 mil Daltons, que é aproximadamente o tamanho da albumina. Então, o que acontece é que, às vezes, a gente tem que fazer isso, e graças a Deus, hoje em dia, as máquinas calculam isso. Antigamente, a gente calculava, junto com as propriedades do filtro, qual era, se a gente aumentasse a pressão, a transmembrana, o quanto de ultrafiltração a gente aumentar. Hoje, a gente vai lá e aperta na diálise. Em três horas, eu quero que ultrafiltre três litros. Então, de forma automática, essa pressão vai aumentar um pouquinho. Pois bem, essa pressão tem uma outra importância, que se ela começa a aumentar, 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 a gente leva em consideração a possibilidade de o paciente estar coagulando o filtro, porque, vamos lembrar que ali, o filtro, ele possui seus... De certa forma, ela é capilariforme. A passagem do sangue dentro dos filtros é muito... Para conseguir aumentar a superfície de contato, então, é bem pequeno. E isso favorece a coagulação, não só no próprio filtro ali, como em todo o sistema da diálise. Então, tem uma chance grande de coagular, e para isso, a gente precisa anticoagular esse paciente, ou esse sangue, ou esse sistema. Que eu vou falar um pouquinho depois, mas não dá para esquecer que todo paciente em hemodiálise, ele tem que ter uma anticoagulação aí, seja regional, seja sistêmica. E aí, eu tenho que falar para você sobre os fluxos, porque isso acontece com uma determinada ordem de que não adianta aumentar muito o fluxo de sangue se eu não aumentar o meu dialisato também. Isso é verdade, principalmente por uma questão de economia de materiais, também não adianta aumentar muito o fluxo de dialisato, se eu não aumentar o seu sangue, eles mantêm uma certa proporção, tem até algumas máquinas que conseguem fazer esse cálculo para nós. Bom, pensem que 500 ml por minuto é um volume muito grande, de dialisato, 500 ml por minuto, 30 litros por hora, então tem até uma responsabilidade ambiental, porque todo paciente que vai dialisar são 120 litros, se demorar 4 horas a 500 ml por minuto. Obviamente, a gente não tem como puxar soluções de 5 em 5 litros, sendo que um paciente só vai precisar de 90 litros, por exemplo. Então, o que a gente faz é usar soluções mais concentradas, isso também é um avanço em engenharia, antigamente se tinha um tacho que se misturava, se botava o soluto ali para dentro, se mexia com uma pá e depois se aferia, ah, o sódio ali está 135, eu quero deixar 140 e pouco, só vou aumentar um pouquinho do sódio, mexer de novo e olhava de novo para ver se correspondia, imagina a quantia de bacteremia e problema, os pacientes realmente passavam muito piores do que hoje em dia. O fato é que hoje em dia, para isso funcionar, a gente divide, então, em duas bolsas super concentradas, sendo que elas têm uma relação de 1 para 33, um do galão, do volume de solução do galão para 33, de uma água que vai sofrer um processo, que a gente pode falar todo dia até, para ficar mais pura, que envolve osmose reversa, carvão, enfim. Por uma questão química, a gente usa essas duas bolsas e não uma só, esses dois galões. Por quê? Porque a gente não pode misturar o cálcio com o bicarbonato, senão vai acontecer carbonato e cálcio, a gente vai infundir giz no paciente. E, olhando para essas bolsas, a gente consegue também ter mais ou menos uma ideia de quais são as variáveis que a gente consegue mexer. A variável cálcio e a variável potássio, a gente tem que decidir antes de botar na máquina. A variável sódio e a bicarbonato, a gente consegue apertar ali na máquina e subir e descer a concentração que a gente consegue. E eu vou ter que falar do sódio e não vou entrar em números, mas se vocês abrirem o cardíaco para ler, vocês vão ver que uma das indicações de hemodiálise contínua, que não é do que eu estou falando hoje, são os extremos de sódio. Isso acontece porque na máquina de diálise a gente tem controle não tão grande. A gente não consegue fazer um banho com um sódio menor que 130, na maioria das máquinas nem maior que 153. E tem algumas máquinas que conseguem um pouquinho mais para cima, outras mais para baixo, mas a média é isso aí mesmo. Então, se o paciente, por exemplo, está com 150 de sódio e eu mosquei, não olhei o exame do cara e prescrevi uma diálise com 130, tem chance de eu matar ele na diálise e a gente crenar o paciente quando o delta de sódio é muito grande. Isso tem algumas consequências e uma delas é que, idealmente, o paciente internado que vai fazer hemodiálise, ou seja, um agudo, que ele tenha o seu sódio aí aferido para que se possa ser isso feito. O bicarbonato padrão costuma ser 30 mec por litro. Lembrar que isso é mais que os 22 e 26 e a gente consegue ter alguma customização disso na medida em que a gente costuma elevar em 6 ou diminuir em 6 mec por litro, costuma ser os padrões. A gente consegue chegar até, geralmente, 36, ou 24 para baixo. Em relação ao potássio, o banho mais utilizado costuma ser um banho pronto com 2 mecs por litro. A gente consegue adicionar, tem alguns banhos de 1 mec por litro, nem todos os autores são favoráveis porque eles dizem que o shift de potássio, se o potássio baixar muito rápido, isso é mais arritmogênico do que a hipercalemia propriamente dita, mas a gente pode adicionar potássio no banho. Isso pode ser feito com formas um pouco mais seguras, customizadas, que são pós. Tem alguns hospitais que disponibilizam isso aí. Ou então a gente pode fazer uma forma um pouco mais gaúcha, que é literalmente quebrar a ampola do cloreto e potássio no banho mais concentrado. Mas isso funciona muito bem também, muitos centros grandes aí utilizam isso aí, quebram a ampola no banho, e está tudo certo. O cálcio costuma, os principais banhos são de 2,5, 3 e 3,5. Chama a atenção que o de 3,5 vai ser 1,75 em relação. Então, ele vai ser um banho mais rico em cálcio, vai ser um banho hipercalêmico em relação ao sangue do paciente. Isso também vai ter algumas repercussões, tem bastante literatura falando em maior estabilidade miocárdica, em que se o cálcio for um pouco mais alto no banho, em que o paciente teria um inotropismo maior e teria até um pouco menos de hipotensão intradialítica. Por essa instabilidade, é depender do paciente. Deixar o sódio um pouquinho maior que o cérico também é descrito como aumentando um pouco a osmolaridade do plasma do paciente, então aumentando o refílio. São duas medidas que a gente pode fazer para tentar não instabilizar o paciente que não está muito legal de hemodinâmica, subir um pouquinho só de subir o cálcio. Em compensação, o cálcio crônico alto no banho está mais associado à calcificação de vasos e, por consequência, é provavelmente a desfecho cardiovascular também. Em relação à anticoagulação, o que a gente mais usa acaba sendo a heparina, não fracionada. Isso é muito variável, eu convido-vos a... vos convido, acho que é, a assistir, assistir ou ouvir, né, o podcast do Nefropapers de Diálise no Mundo, em que a gente conversa um pouco mais também sobre prescrição de diálise, mas uma das coisas que chama atenção é que o uso de heparina é bem variado, tem lugares que fazem aí um bolo inicial de heparina e só esse bolo, tem lugares que suplementam ao longo do tempo e tem lugares que usa até a noxaparina. Mas o clássico que a gente costuma usar de rotina, principalmente aqui no Brasil, é a heparina mesmo. Quando o paciente não pode usar heparina, o cara tem um hit, o cara tem sangramento ativo, está com a plaqueta peni importante, tem duas opções que a gente pode usar, uma é a lavagem, e a lavagem costuma ser 100 e 150 ml, de 15 em 15, de 20 em 20 minutos, e não é tão efetivo quanto a heparina. Fora do Brasil, eu já vi um tipo de lavagem um pouco diferente, que a enfermeira fica na beira-leito e se aumenta um pouquinho a pressão transmembrana, ela vai lá e tranca o sangue do paciente, lava o sistema. Lavagem pode ser com sorofísio, dependendo do paciente, pode ser até com uma bicarbonatada, dependendo do ajuste eletrolítico que a gente pensar em fazer, mas também funciona. E aí a gente vai ter o citrato. O citrato tem menos pessoas que têm o know-how do uso de citrato, principalmente porque para um fluxo de sangue, a quantia de citrato vai ser dependendo do fluxo de sangue, então o fluxo de sangue que a gente usa na hemodiálise intermitente, ele é maior que na hemodiálise contínua, então a quantia de citrato que a gente vai precisar vai precisar ser maior também. Mas não tem problema, dá para se tratar o paciente em hemodiálise convencional, e o único pormenor que a gente vai ter, são dois os pormenores na realidade, que a gente vai ter um deles, é que o citrato, ele vai ser convertido em bicarbonato, então a gente tem que diminuir um pouquinho o bicarbonato no banho quando a gente vai usar o citrato, e a outra, o outro efeito adverso, ele é até um pouco esperado, que é o mecanismo de ação do citrato, ou seja, a gente dá o citrato como anticoagulante para diminuir um pouquinho o cálcio, a gente sabe que a cascata de coagulação costuma ser cálcio-dependente, a gente põe o citrato aí no chão e diminui a coagulabilidade do paciente. Só que esse cálcio aí, ou melhor, esse sangue hipocalcêmico, ele vai voltar para o paciente e a gente vai precisar estar fazendo aí reposição, pode ser de cloreto sódio, de cloreto cálcio, ou de citrato, de cloreto cálcio, ou de gluconato de cálcio, dependendo da formulação aí do protocolo que se usa. Antes de terminar, eu vou chamar a atenção para uma outra coisa, que é a ultrafiltração. A ultrafiltração não é muito comum a gente ver o pessoal de várias especialidades, internistas, enfim, uma vez que o paciente entra em diálise, eles tiram os diuréticos. Se a gente pensar que o paciente crônico, e às vezes mesmo os agudos, mas às vezes eles dializam segunda, quarta e sexta e a próxima diálise vai ser lá na segunda e que eles têm um pouco de resposta tubular ainda, eles têm uma função renal residual. Às vezes quando a gente tira o diurético desse paciente, ele acaba tendo um ganho de peso por dia de 300, sei lá, vamos botar 330 ml para facilitar a tua conta. Em três dias sem diálise, ele vai acabar, então, um litro mais pesado. E esse um litro faz bastante diferença, porque quando a gente tira três litros em três horas, vamos botar assim, que é quase que o máximo que a gente consegue tirar é num cara de 70 quilos, se o cara tiver uma volemia aí de uns 4,5 litros, a gente tirou três litros. É difícil tirar três litros num cara com 4,5 de volemia, é claro que o cara vai estar um pouco mais congesto, mas igual ele vai precisar de um refilling muito bom para conseguir não fazer hipotensão intradialítica. Então, quando a gente tira muito nas diálises, a gente acaba forçando um pouco mais o coração do paciente, porque o paciente precisa de uma resposta inotrópica para lidar com esse delta do intravascular num curto espaço-tempo, um espaço-tempo muito pequeno. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, tentei ser rápido para passar bastante informação em pouco tempo, e isso é um bom ponto de partida. A partir daí, tu já sabes as variáveis, as principais, e dá para começar a ler um pouquinho mais sobre diálogos, se for do interesse. Um grande abraço aí da equipe Nefropapers. Nefropapers.